Olha eu aqui, ninguém pode impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que te deu. Pois é, vamos lá pra tag, tag 10 coisas que eu nunca fiz. Aí eu vou explicar pra você, tá certo? Aí você vai pegar 10 números, de 1 a 10, botar no caderno, e vai lembrar na sua cachorroxola aí, que não tem pergunta definitiva. Eu respondi algumas coisas parecidas com ela, porque quem me desafiou foi plantas e suas origens, que eu amo de paixão acompanhar, porque é lá que eu aprendo muita coisa sobre jardim, sobre plantas que eu não conheço, que eu não tenho e que eu tenho e não sei o nome, certo? Já convido você ir lá. Plantas e suas origens, beijo e muito obrigada, minha princesa cheirosa. E aí, minha gente, você vai pegar de 1 a 10, você vai botar no caderno e você vai copiar. Lembrar, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca fiz aquilo, 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 sabe? Eu nunca, pronto. Então, essa é a tag, 10 coisas que eu nunca fiz. Não tem perguntas específicas. Aí você vai lembrar de 10 coisas que você nunca fez. E aí vai, ó, respondendo, tá certo? Eu respondi as coisas que eu nunca fiz, tá? A primeira é, eu nunca fiz tatuagem. Ela também disse que nunca fiz, eu nunca fiz tatuagem. E, na verdade, eu sempre digo para minhas filhas, elas têm uma vontade menor de fazer. Eu disse a elas que esperasse Jesus me fazer dormir. Porque se eu ver, eu vou lá e corto um pedacinho onde tiver a tatuagem. Tá vendo como eu sou um amor de pessoa? Ele também não aceita, não. Quem é amor de velho? Ele não aceita tatuagem, não pensei tatuagem. Não é, filho? Pra quê, né, filho? Muito bem. A gente não aceita. Nada contra quem faz, viu? Menos minhas filhas. Você pode fazer quantas você quiser. Menos minhas filhas. Meu filho também não. Mas ele disse que não quer. Eu nunca fiz tatuagem, é a primeira. A segunda é, eu nunca viajei de avião nem de barco. Nunca na minha vida. E, pra lhe ser sincera, eu nem sei se teria coragem de viajar. Nem de avião e também de barco. Porque o povo disse que enjoa. Eu já vivo enjoada. Armaria, não. Terceira, eu nunca comi banana frita. Engraçado, né, minha gente? Eu corro tão simples, mas eu nunca comi. Nunca comi. Eu tenho curiosidade de saber. Curiosidade de saber que gosto de ter uma banana frita, mas eu nunca fiz. Sabe a pessoa? Eu sou assim. A pessoa que nunca comeu comidas estranhas. E, pra comer a comida estranha, precisa, assim, uma, sabe? Uma preparação física, mental. Sou eu. Não sou de comer comidas estranhas. Eu nunca comi. Foi a terceira. Eu nunca comi banana frita. A quarta é, nunca depilei com cera. Mas nunca mesmo. Nunca depilei com cera. Canto nenhum no meu corpo. Porque eu tenho muito medo. Eu já sinto dor, né? Dos meus problemas. Lá vou querer sentir dor de graça. Não vou nada, não vou de jeito nenhum. Quinta, que eu nunca fiz. Eu nunca saí do Ceará. Do meu estado aqui do Ceará. Nunca na minha vida. O mais longe que eu fui e ficava no Ceará foi lá no campo da tia dele. Que a gente grava lá na fazenda. É um município de Baturité. É São Sebastião das Candeias. É alguma coisa assim. Um municípiozinho que a gente grava lá quando vai. Vocês lembram lá da viagem? Pois é, o único canto que eu fui mais longe foi esse. Que é no Ceará, minha gente. Claro, bem ali na esquina. Deixa eu ver aqui. Sexta. Eu nunca tomei medicamentos para emagrecer. Nunca na minha vida. Eu fui seca. Muito seca. Não vou chamar tísga porque é uma palavra feia. Eu já falei muitas vezes. Eu fui muito sequinha. Até eu ter os três filhos e começar com o tratamento de saúde. Hoje, quando eu comecei o tratamento de saúde, foi que eu comecei a pegar um corpinho, né? Comecei a melhorar a minha aparência. Olha aí, que incrível. Fazer o tratamento. Olha aí, tudo tem coisa boa, né? Que a gente for pensar. Eu era muito magra, mas quando eu comecei a fazer a quimioterapia, eu engordei um pouquinho. Criei carne. Incrível, né? É Deus que sabe o que faz. Meu filho, eu tô aqui. Baixe mais, Safa. Faça o favor. Ele parece que programa. Quando eu vou fazer algum vídeo perto dele, ele bota o celular bem alto que é pra ficar perturbando meu joutaco. Já se tripede na cabeça dele. Ele sabe como faço isso. Sétima. Eu nunca fui ao cinema. Nunca fui na minha vida ao cinema, minha gente. Eu tenho cinema aqui em Aracati, no Mercantil Pinheiro. que é tipo um shopzinho. Minha filha mais velha já foi, mas nem eu, nem o Kael e nem a Milena fomos ao cinema. E bode velho também nunca foi. Nunca fomos ao cinema. Ele gosta. Meu filho, eu nunca fui. Como é que eu vou gostar? O que tu vai gostar se tu não foi? Não, não foi. Olha. É o bem que eu queria ir, mas é muito tempo. Décima e última, né? Nunca assisti. Ah, não. É o nono, minha gente. Me perdoa. A nona, eu nunca assisti filme de terror. Nunca na minha vida. Nunca na minha vida. Nunca gostei. Teve umas épocas aí, quando eu era menina, que passava o boneco Chucky, sei lá, acho que é o nome disso. O boneco Chucky, naquele filme da tarde, que eu não sei como era o nome. Telecine? Não, Telecine era a noite. Como era o nome daquele filme, minha gente, que passava a tarde na Globo? Tinha um nomezinho lá que, em vez de quando, passava o Chucky, o boneco Chucky. Aí, só de ver algumas cenas, né? Que o povo lá em casa gostava e algumas cenas eu via, eu ficava aterrorizada. Deus me defenderá e não gosto de filme de terror. Tenho pânico. Décima pergunta, que é o que eu nunca, né? Eu nunca fiz tratamento de beleza. Nunca fiz. Por isso que vocês estão vendo aqui. Se eu pudesse fazer alguma coisa na minha beleza, deixa eu ver o que eu faria. Eu ajeitava meus dentes, eu colocava o dente que tá faltando, mas colocava um dente que servisse, porque quem fez não prestou pra nada, foi R$250,00 em vão, porque machuca o outro dente, que é o encaixe, e esse dente aqui, ó, é o mais baixo do que o outro. Eu vou nem mostrar, não, é pra ficar calada que é melhor. Nunca fiz tratamento de beleza, né? Então, agora vamos para as desafiadas, viu? Dessa tag. Essa tag vai ter desafio e vai ser divulgação também, minha gente. Algumas pessoas eu repeti, porque eu quero muito, muito, muito bem. Não é como eu quero bem as outras, né? Mas é pessoas que estão chegando agora, que estão precisando de apoio e que estão, né, sempre comigo. Nossa, a gente tem que ajudar a quem está sempre ao nosso lado. Se a gente ajuda a quem não merece, imagina quem tá ali do seu lado todo dia, toda hora, né? E algumas pessoas são novatas e eu gostaria que vocês notassem o nome aí e fosse lá, porque eu tenho certeza que ela vai lhe retornar, tá certo? É, Nadine de Abreu, não poderia faltar, eu tenho que começar por ela. Por que essa frescura? Não é frescura, minha gente, é carinho, é amor, é vontade de conhecer. Nadine de Abreu, não tem cantinho ainda, ela só é um canal que acompanha, mas eu queria muito, 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 muito. Então, quando a gente quer muito uma coisa, a gente persiste. Nadine de Abreu, faço o desafio, eu nunca. Fabiana Santos, faço o desafio. É a minha irmã conterrânea aqui no Aracati, eu ainda não conheci pessoalmente, mas ela mora bem ali na esquina, mas eu não sei onde ela mora. Fabiana Santos, faça aí o desafio de eu nunca. Quantas coisas, o que você nunca fez. Cantinho daquel meu lá, cantinho daquel meu lá, eu amo acompanhar essa mulher, tem um carinho enorme de fazer as coisas da cozinha, da casa dela. Viviane de Oliveira Vlogs e Receita, não preciso nem dizer que eu amo essa mulher. Coisa de Veranice, desafiei e estou divulgando novamente, tá certo? Coisa de Veranice, eu espero que ela veja, né? Verônica Soares, uma preciosa, linda, que eu amo do coração. Quero muito bem essa mulher, Verônica Soares. Coisa de Cacá, novamente, porque eu sou é marvada. Coisa de Cacá, beijo minha cheirosa. Lu Félix, Lu Félix mora fora do Brasil, lá onde tem neve que a Eva nunca viu, até rimou. Lu Félix, faça aí esse desafio, meu amor, muito obrigada, viu? Cacho Lé está começando agora, tem menos de 100 inscritos, já peço a você o seu apoio. Se você tiver um ensaldadinho aí, leva pra ela. Eu te agradeço de todo o meu coração. Cacho Lé. É K-O-X-U-L-E. Cacho Lé. Mundo da Guilmar, também está aí, né? Na luta pra conseguir o seu primeiro K. Então, eu peço a sua ajuda, o seu carinho. Você pode chegar lá e dizer que veio por mim, tá bom? Mundo da Guilmar, mas nunca esqueça de falar sobre o vídeo, tá? Blogueira aos 60, também está começando agora, eu peço o seu apoio. Amo de paixão, Blogueira aos 60. Titia faxineira de tudo pouco. Quero mó bem a Titia faxineira, minha gente. Ô, meu Deus, vá lá conhecer a Titia. Titia, faz aí essa tag de eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. A senhora faz do jeito que a senhora quiser. Yasmin Silva, minha princesinha linda do YouTube. Yasmin Silva. É, deixa eu ver aqui que eu tô perdida. Sirlene Vida Simples. Sirlene Vida Simples. Um beijo, minha amada. Ruth Oliveira. Quero mó benção a menina. Essa menina é um bom exemplo pras jovens de hoje, viu? Ruth Silva. Elaine Lima Vlogs. Não sei se ela vai responder essa tag, mas eu estou desafiando do mesmo jeito. Quero mó benção a mulher. É, é lá em Lima Vlogs. É, Janaína Vieira. Quero mó benção a mulher também demais. Cachos da Bibi. Cachos da Bibi. Também é novata, está chegando agora. Eu já convido vocês a conhecer, tá certo? Essas são as divulgadas e as desafiadas de hoje. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão sempre comigo. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Pode, velho, não para o queixo. Tanto me bombom. Olha a cara, pode, velho. Ó, mastigando. Um e descascando o outro. Olha aí, a boca cheia. A boca cheia de bombom. Meu pai do céu. É o novo. Piper. Beijo de luz no coração. Até a próxima. Se Deus quiser.